corroborando, não voltaram, não posso fazer muita coisa. Vamos lá. Vamos voltar pra esse... Entendam, quando eu tô falando, essa questão aqui é uma questão especial, tá? Entendam quando eu falo especial, porque é uma questão que vai estar bem provável ali dentro da prova. Então, façam com atenção essa questão aqui. Lógico, o último aqui, a letra F, vocês não vão ter capacidade pra responder agora, mas eu vou explicar como é que faz. Mas as demais, vocês conseguem fazer, não conseguem? Eu já fiz tudo já. Muito bom, Pedro. Quem não fez, eu vou dar um tempo pra vocês fazerem. Tá? Eu não fiz justamente porque não fez. Mas você tá conseguindo ver aí agora, Arthur? Uhum, tá. Eu desliguei o roteador e liguei de novo aí, melhorou a internet. Tá vendo aí, Ana? Ana Heloísa. Ana Clara, perdão. Consegue fazer, Ana Clara? Relaxa, depois você vai ver lá no YouTube. Vamos lá, quem não conseguiu fazer, vamos tentando fazer aí. Caso tenha alguma dúvida, me pergunte. O Pedrinho tirou o ombro, agora tá ali bebendo o suquinho dele. Tá. Leite com nescau. Fez, Ana Heloísa? Ontem eu não gosto de leite com nescau, não. Não, eu gosto. Minha mãe coloca, mas eu prefiro café com leite. Ela fala que é mais prático de fazer. Gosto daquele todinho, aquele todinho lá, ó. Aquele todinho com leite. Ana Heloísa, tá fazendo, Ana Heloísa? Não estou te ouvindo, você está num mudo. Você foi... Ô, tio. Oi, Matheus. Ah, tá. A gente tá fazendo aqui. Tá ok. Fala, Matheus. Por que que eu não consigo copiar? Não entendi? Vamos! Ah, o que que o... O que que o... É, o triângulo... Não possui? Ele não possui. Alguém tem alguma dica aí pro Matheus? Eu não consigo... O quê? Onde, gente? Ele tá falando da questão... Qual a letra? Da letra C. Diagonal. 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 Ótimo. Já foi, Ana. Eu vou estar corrigindo daqui a pouco. Não tem problema não. Ih, rapá. Mas cada um vai tentando fazer aí. Quem falou ia, rapá? Vamos lá, Vinícius. Tá tentando fazer aí, Vinícius? Só faz sinal com o dedo só, por favor. Acabou ou não, né? Ah, tá ok. Então vamos tentar aí. Vamos lá. Cadê o Lucas? Acabou de entrar. Lucas, é pra fazer o exercício que tá na tela, tá, Lucas? Eu sei que seu áudio tá conectando, mas é pra estar fazendo o exercício que tá aí na tela aí. Tá? É pra fazer esse exercício aqui, número 4, tá, Lucas? Como eu tava explicando pra todo mundo, esse exercício aqui vai estar na prova, tá? Então eu espero que você faça aí. Tá ok, então. Show. Tá faltando só o Vitor, né? Que não voltou pra aula, né? Eu disse que ia fazer a necessidade dele. Tá ok. Vamos lá, Lu. E usar o banheiro. Lucas, é pra fazer o exercício, Lucas. Lucas. Alguém não tá conseguindo fazer nada? Nada, 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 nada. Ô, tio. Ô, tio. Então a F não é pra fazer, né? Não, a F não, porque a F ainda vocês não sabem, teoricamente. A única que eu não fiz foi a C. Ok. Mas a C, a Heloísa falou. A C é diagonal. O único elemento... É diagonal? Gente. Eu achei que era uma dica. O Lucas tá jogando. Ele mandou um vídeo pra mim. Ele tá jogando Brownstowns. Bom, deixa ele jogar, porque na hora da prova ele vai ser cobrado. Não tem problema, não. Já falei pra ele fazer o exercício. O tio, você não disse que os ângulos eram a medida universal para todos. Eu acho que fizeram uma coisa de errado aqui. Por que deu errado? Qual é? Os ângulos que eu fiquei deu 180. Por que que eles deu errado? Não deu 180? Não deu 180? Não é possível. Oi, tio. Ué, gente. É verdade. Não deu 180 não, né? Mas era pra dar 180. Mas não tem problema. Não bota o valor aí. É porque a aproximação do computador não tá errado. Preocupa não. Pode botar o valor que achou aí. Mas o certo é pra achar 180 mesmo, tá? Você não tá errado não. Bota 189. Não, 179, né? É, 79. É, não tem problema não. Já 179. Isso. Pode botar o valor que tá dando aí. É porque a aproximação do computador... Eu nem tinha visto. Agora que você falou, é verdade. Mas pode botar o valor que vocês acharam aí. Mas na prática é 180, tá? Ô, tio. Oi. A letra A diz que os pontos A, B e C são conhecidos como semirretas, segmentos de reta. Ponto. O ponto. É o ponto? Então é as vértices, então. Isso. Você que tava dizendo da... Não, não, não. Porque... Olha, de novo, hein? Vou falar. Façam essa questão com cuidado. Façam, refaçam. Porque é uma questão da prova. O triângulo é um... Vou deixar no silencioso pra não atrapalhar os outros alunos, tá? Quem tiver dúvida, bota o áudio, pergunta, e depois fecha de novo. Fazendo um favor. E quem for acabando, só vai avisando aí, fazendo um favor, pra gente poder seguir. Porque já tá acabando a aula. Se eu já acabei, só não fiz a última. Tá ok. Obrigado, Ana Luísa. Ah, não, pera. A última, a última, se ele é um semicírculo, então 180 menos 49. É, essa é a ideia. Se aqui é... Se aqui é um 180, quanto que falta aqui pra 180? Ô, tio, me ajuda nessa daí, tio. Essa é a ideia aí mesmo, Ana Luísa. Triângulo pode ser. Qual que você tá falando, Arthur? 131. Ai, tio, eu não consegui fazer. Ah, é. Calma aí, só um minutinho. Calma aí que eu vou mudar todo mundo e vou deixar o Arthur falar. Fala, Arthur. Abre seu áudio e fala aí, por favor. Então, como eu não tava em relação aos ângulos, esse triângulo pode ser classificado como? Em relação aos ângulos, esse triângulo é o quê? A gente acabou de estudar isso. Não, sim, mas eu não tava presente na aula por causa da... Quando o ângulo é menor... Todos os ângulos são o quê? Menor que 90 graus, não são? Sim. Então ele é um triângulo o quê? Quando ele tem todos os ângulos agudos. Ele é um triângulo acutando-o. Ô, tio, eu botei que ele era isóscen, os dois lados são iguais. Isso. Também. Mas isso aí é em relação ao lado, né? Isso. Em relação ao lado, isso tá certo. Alguém sabe me explicar por que em relação ao lado é isósceles? E olha que nem tem tracinho ali, né? Porque tem dois lados iguais e um diferente. É, mas como que você sabe que tem dois lados iguais e um diferente? O que que te indicou isso? O ângulo? Pelos ângulos, tipo, é os ângulos. Isso aí. Quando a gente tem dois ângulos iguais, dois lados iguais. Eu falo aqui, mas eu esqueço que o microfone tá desligado. É. Tio, a soma não deu em 180. Isso. Mas bota a soma que deu aí. É, não deu em 180 pra dar aproximação do computador. O nome do que tem dois lados iguais, anote abaixo. Oi? Não entendi. Ah, tá ok. Então eu posso prosseguir? Todo mundo conseguiu fazer sem maiores problemas? Vou explicar sobre a questão do ângulo externo, tá? Nessa questão aqui em específico, ela deu uma bugada aqui por causa da aproximação do computador, que não foi perfeita. Pra vocês verem que o computador não é perfeito, na verdade, né? Tá longe disso. Vamos lá. Vou explicar sobre o ângulo externo, tá? Ah, eu vou fazer um triângulo aqui qualquer. Vou fazer um triângulo assim. A Ana Heloísa até matou a charada lá do triângulo. O que que é o ângulo externo, tá? Por exemplo, pra ter um ângulo externo, primeiro a gente precisa ter uma reta suporte. O que que é uma reta suporte? É a continuação do segmento de reta. Eu vou pegar esse segmento de reta aqui, L e N. Todo mundo sabe que um segmento de reta é um pedaço de uma reta infinita, certo? Então, aqui, simplesmente, eu vou fazer que essa reta infinita apareça. Então, no segmento de reta L e N, existe uma reta que passa por ali, que é infinita. Todo mundo já sabe disso, certo? O que que acontece? Agora, eu simplesmente vou marcar um ponto nessa reta aqui, porque eu vou precisar deste pedacinho pra ter como suporte, pra auxiliar-me durante a realização da atividade. Então, eu vou aqui e faço esse segmentinho de reta pequeno aqui, que é conhecido como reta suporte. E esse aqui, eu simplesmente, eu faço ele desaparecer. Então, esse pedacinho em negrito, esse pedacinho que eu vou colocar aqui tracejado, só um minutinho, é chamado de reta suporte. E a gente tem que fazer essa reta suporte pra achar o valor do ângulo externo. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Nesse ponto aqui, haverá um ângulo, certo? Não, contrário. Tá cá. Aqui, nós temos um ângulo interno, certo? E a sacada da Ana Luísa foi, assim, muito boa. Porque o que que acontece? Esse é o nosso ângulo interno. E quando vocês conseguem olhar aqui do lado de fora, se eu fizer o complemento dele... Deixa eu ver se é pra cá ou pra lá. Acho que é pra cá. Isso, perfeito. Se eu colocar apenas assim, sem o valor... Esse cara aqui... Quando vocês conseguirem analisar a parte verde, e eu vou botar aqui em azul... Qual é o ângulo que nós temos aqui? Isso aqui, o azul mais o verde, é um ângulo o quê? Raso. Quando nós temos um ângulo raso, o ângulo raso vale quanto? 180 graus. Então, você tem que somar 39 mais alguém, para dar 180 graus. Todo mundo concorda comigo? Ou travou pra geral aí? Só faz com o dedinho, faz um favor, porque eu não sei se tá funcionando. Tá indo, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu sei que esse ângulo verde tem que ser alguém que, somado com 39, dê 180 graus. E logo, esse cara vai ser quem? 141. Porque 141 mais 39, nos dá 180 graus. Só que o grande macete não é só esse. O grande macete é o quê? Que o valor desse ângulo verde vai ser a soma dos outros dois ângulos. Esse ângulo aqui vale quanto? Certo? 90 graus. 90 mais 51 dá quanto? 141. Então, esse é o verdadeiro valor do ângulo externo. O valor do ângulo externo... Vamos lá. Eu vou botar aqui na tela pra não ficar muito difícil pra vocês entenderem. O valor do ângulo externo é a soma dos dois outros ângulos não adjacentes. O que é não adjacente? Os dois ângulos que não estão junto com o azul. Por exemplo, esse 90 graus e esse 51 estão do outro lado, certo? Então, se você somar esses dois ângulos, tem que dar o 141. Percebam, quando eu for alterando aqui, o ângulo lá também vai alterando. Mas quando nós somarmos esses dois ângulos, vai ser exatamente esse valor. Ou vocês podem usar aquela sacada da Ana Heloísa, que é perfeita. Vocês têm que somar um ângulo com esse aqui, que dê 180 graus. Alguém tem alguma dúvida? Eu falei rápido demais. Alguém ficou com algum... Não entendeu? Então, tio, uma sete seria somar os dois ângulos pra descobrir o ângulo externo. Isso. Os dois ângulos opostos. Alguém? Não entendeu? Não entendeu? Não entendeu? Não entendeu? O silêncio quer dizer que todo mundo entendeu. Então, beleza. Ô, tio. Oi. Sim, Matheus? Você vai botar na tela lá do DVD de novo? Você vai botar na tela do DVD de novo? Vale. Tá. Tirou o print? Aí. Pera aí. Pronto. Pronto. Isso aí. Ô, Ana Clara, pra fazer a número F, a número F foi ótima. A letra F. Perdão. Basta você somar esses dois outros ângulos aqui, tá? Tá vendo? Esse ângulo rosa tá junto com esse cara aqui, certo? Então, você tem que somar os outros dois do outro lado. Esse mais esse. Só que, de novo, por causa de arredondamento do computador, vai dar diferente, tá? Mas não tem problema. Quem fizer somando esses dois ângulos, eu vou dar certo. E quem fizer completando 180 graus aqui, eu também vou dar certo. Ô, tio. Tio, dá 130. Eu tomei 81. Perfeito. Alguém mais? O seu deu quanto, Ana Luísa? Porque você fez diferente, não foi? Eu tô sendo 31. Eu diminui 180 com 49. Perfeito. Não tem problema nenhum. Você fez também de forma perfeita. Alguém tem alguma dúvida? Posso prosseguir? A próxima questão é uma questão que fala sobre ângulos internos, tá? Isso aqui vocês vão ter que... Vão ter que fazer, construir aí. E eu quero ver de vocês. Se vocês conseguirem fazer o passo a passo aqui, vai ser bem legalzinho. Bem legal mesmo. Tá. Isso aqui é bem legal. De fazer. Mas caso não dê pra fazer hoje, a gente vai fazer junto depois. Agora eu vou falar... Oi? Não, não, não. Deixa eu ficar. Vamos falar agora só sobre a última questão aí? O que é o triângulo nosso? Eu acho que todo mundo já percebeu uma coisa, não já? Toda vez que a gente soma os ângulos internos de um triângulo, qual é o valor que tem que dar sempre? 180. Isso. Perfeito. E toda vez que a gente estiver falando de soma dos ângulos internos, nós vamos conhecer isso através da sigla SI. Soma dos ângulos internos, tá ok? Toda vez que você somar o ângulo interno de um triângulo, tem que dar 180 graus. Obrigatoriamente, tem que dar 180 graus. Então, o que acontece? Vai ter questões, por exemplo, igual agora. Esquecem primeiro essa número 5. Vamos para o número 6. Questões igual essa aqui, que vão envolver também classificações de triângulo. Olhem para a letra A. Primeiro, vocês colocam um olho nisso aqui, o que vocês verem aqui? Que esse triângulo aqui, em classificação em relação aos lados. Isósceles. Isso. E qual é a característica de um triângulo isósceles? Dois lados iguais e um diferente. Isso. E quando a gente tem dois lados iguais, o que acontece com os ângulos? Eles, consequentemente, são iguais. Perfeito. Então, se... Ó, lembra. Lembre-se. Deixa eu só pegar a canetinha aqui para anotar. Deixa eu trocar esse rosa. Não, deixa a rosinha em homenagem aos meninos. Vamos lá. Quando nós somamos os três ângulos, tem que dar quanto? 180 graus, correto? Vocês conseguem perceber que eu só forneci um ângulo para vocês. Curioso, né? Não é curioso. Por quê? Esse valor aqui, eu posso chamar de X. E esse valor aqui também eu posso chamar de X, tá? Quem estiver falando comigo aí, dá um tempinho aí. Deixa eu ver aqui. Não é porque ele está com o áudio aberto do Matheus e ele está na televisão. Tá, foi. Vamos lá. Percebam. Quando eu somar esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, tem que dar quanto? 180 graus, correto? Se esse ângulo é igual a esse ângulo, como que eu posso dizer? Eu posso dizer que 74 mais duas vezes um ângulo que eu não conheço. Que eu vou botar aqui vezes. Aqui é um sinal demais, tá, gente? Deixa eu só apagar aqui e botar um mais bonitinho aqui. Deixa eu botar em preto, pra ver se eu não confundi. Aqui é um sinal de mais. E esse aqui é um sinal de vezes. Vezes um valor desconhecido. Que a gente não sabe quem é. Que a gente precisa descobrir. Neste caso, tem que dar quanto? Ih, tudo seu. Matheus, você apagou minha tela, Matheus. Não, tá bom. Foi. Quem tem que ser o valor desse ângulo aqui? Alguém consegue dar esse palpite pra mim? Tio, como os dois ângulos, que a gente não sabe qual é, são iguais, a gente pode fazer tipo 180 menos 74 e o resultado a gente divide por 2? Perfeito, Matheus, exatamente isso. Exatamente isso, Matheus. Alguém não acompanhou a ideia do Matheus? Quem não acompanhou, por favor, pergunte aí, tá? Porque senão eu não vou poder falar. Entendeu aí, Ana Luísa? Pedro? Arthur? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu fazer o que o Matheus falou. O que o Matheus falou? Ele falou que primeiro, pra gente poder achar essa questão, a gente tem que fazer o quê? O valor total que a gente já tem. Vamos lá. Tem que fazer o valor total que a gente já tem. Ana, não tá dando pra te ouvir, Ana. Só um minutinho. Calma aí, deixa a sua internet estabilizar de novo. Só um segundo. Não tá estabilizando, não dá pra ouvir você, sabe? Tá robótica. Muda todo mundo, tio. Que aí, às vezes, importa. Não, é porque a internet dela não tá estável, é por causa disso. Tenta falar de novo, Ana. Aí, tela tá robótica. Calma aí, Ana. Só um minutinho. O que o Matheus falou? O ângulo que a gente já tem, a gente pega e subtrai ele do 180. Então, a gente vai ter 180 menos 79. Não entendeu? Vamos lá. 180 menos 79 vai dar 106. Agora, como que a gente faz pra descobrir o valor do ângulo? A gente vai pegar e vai dividi-lo por 2. Por que que eu vou dividir por 2, professor? Porque esses dois ângulos são iguais. E quando eu dividir 106 por 2, qual vai ser o valor? Vai dar 53. Então, cada ângulo desse aqui vale 53 graus. Faz a conta com 53 graus desses ângulos aqui e vê se não vai dar certinho. 5, 3. E aqui 5, 3. Vê se não dá 180 graus. Fala, Ana Luísa. Você tá agoniada querendo falar. Alô? 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 Sim, tô esperando você falar. Ué? Não estamos te ouvindo, Ana Luísa. E ela saiu. É, caiu a internet dela. Ela não dá, não dá pra ouvir. Infelizmente, também acabou a aula, né? É. Agora que eu fui ver também. É, foi boa a aula. Foi bem proveitosa. Foi bem produtiva. Foi bem dinâmica. Foi como o Arthur tinha sugerido, né? De a gente fazer as questões juntos. Então, eu fui fazendo. Eu acho que ajudou, né? Todo mundo a fazer as questões, né? Ficou bom. Eu gostei. Então, as próximas aulas eu vou tentar fazer assim também. Explicando e a gente vai fazendo os exercícios juntos, tá ok? Vamos ver se a Ana Luísa... Vamos dar a chance pra Ana Luísa falar. Antes de terminar a aula. Fala, Matheus. Você tá com a mão levantada aí? Na minha letra B deu 42. Na letra B? Eu fiz o mesmo esquema que eu fiz antes. Eu tomei 79 por 59. 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 Eu tomei 79 por 60. Mas quando você explica a número 6, eu tomei 80 por 80. Como que você tá entendendo o que a Ana Luísa tá falando? Porque será que eu sou eu? Eu não. Não tá dando pra te entender, Ana Luísa. A sua internet tá meio ruim. Calma. Amanhã a gente vai conversar mais sobre isso. A sua internet amanhã vai estar melhor e nós estaremos conversando sobre isso. Amanhã tem aula de matemática também, né? Muita coisa. Ah, é verdade. Amanhã é quatro tempos, três tempos. Amanhã é só a gente. Tio. Eternamente. Fala, Pedrinho. Agora vamos pro professor Eduardo. Eu fiz uma vétima com 500 pontos. O quê? Um estudante aqui no GeoGebra. Uma vétima com 500 pontos. Ih, legal. Depois vocês olham lá. Deu o quê? Uma circunferência, né? Fiz um círculo aqui. É, isso aí. É legal. Legal. Enfim. Ana Luísa. Cadê a Ana Luísa? Deixa eu olhar pra essa menina que ela tá quase chorando. Coitada. Calma, Ana Luísa. Vou olhar pra você. Só um minuto. Eu sei que a sua internet tá travando e você quer falar qualquer coisa, mas você pode falar lá no grupo que eu explico qualquer coisa lá. Não precisa chorar, não. Eu vou explicar lá no grupo pra você o que você tiver com dúvida, tá bom? Agradeço pela sua compreensão aí. Tenha todo mundo um bom dia. E aproveite a aula com o Eduardo. E depois vocês voltam lá no YouTube, tá? Eu vou jogar o link lá no YouTube. Hoje ele tá gente boa, acho que é alguma coisa. É, mano. Tenta gente boa. É porque o senhor sempre fica, às vezes, um esporrinho em decor da aula, né, gente. Hoje tem um bom dia. É porque vocês precisam, né? Não, é. É verdade, tô brincando. Quando precisa, eu bato. E quando não precisa, eu dou carinho. É assim mesmo. É a relação de família, pai e filho. Então, gente, vocês vão querer fazer de verdade depois do... A aula de geografia. Ó, eu vou liberar vocês, senão vocês não conseguem entrar na aula de geografia, tá? De boa. Então... Obrigado, tchau. Tchau. Boa aula pra todo mundo aí. Tchau, tchau, tchau. Revoltada, essa fé inteligente. A fé que vai... Engraçado, Lucas.